A CIDADE NO BRASIL Então, eu me caso com a Princesa Tenente aqui? Meu negócio sempre foi às loiras. Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. O quê? É nosso destino. Partiu! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Acho que você o influenciou. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Me chamava de soldado punk. Você me chamava assim. Bora voltar ao trabalho. Verificação biométrica necessária. ID verificada. General Sonia Blade. General Blade? Meu pai teria orgulho. Fica calminho aí, velho eu. Sou um astro. Isso é uma operação militar. Não um set de cinema. Sou só o melhor lutador aqui. Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças. Sua filha é uma comandante. Um pouco de humildade e ela teria mais respeito. Papai sempre dizia, quem tem fome, come. Quem é humilde, serve. Papai era um babaca. Hollywood deixou a gente mais babacas ainda. Fight. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Levaram ela, Sônia Eu pego ela Dá pra gente descobrir aonde foram? Pista B Já comigo Cuide bem dela A gente tem que ir embora Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Volta para os anos 90. Quem é o próximo? Minha vez. Hollywood. Merda. Pensei que meu eu do passado que era ruim. Ah, mas vai ficar pior. A Sony e sua garotinha. Elas vão morrer. Bem diante dos seus olhos. Karol. Bat... Sancho. люди, Só preciso de um hack. Ninguém ameaça minha família. Ora, ora. Temos toda uma troca de gerações por aqui. Acho que não. Entre a imitação de ninja e a dama da liberdade, a vantagem é nossa. Vamos embora. Cabal, pega minha outra metade. E a base? Não é mais problema. Não é mais problema. Não é mais problema. Atrás deles. Mais alguém aí ouviu um bip? Cheguei tarde demais. Você voltou no último segundo. O que eu chamo de milagre? É, Raiden. Valeu. Grão-mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu. Meu templo do céu está sob ameaça. Não há lugar seguro para nos reunirmos. Lord Raiden, bem-vindo aos Jardins Ardentes. Os Ancestrais se foram? Shinnok é o filho da Crônica? Por isso o Dragão Negro estava atrás de mim e do meu pai. A gente acabou com ele. Não é a sede de vingança que motiva a Crônica. Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos. O que faremos, Lord Raiden? Reunam as forças do plano terreno. Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós. Saitryon me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn. Precisamos fazer de tudo para libertá-lo. Konglau e eu vamos. Iremos nos encontrar com a Princesa Kitana. Obrigado aos dois. Que os deuses ancestrais protejam. E vocês voltem vitoriosos. Você é eloquente, Princesa Kitana. Mas não vai me persuadir. Rainha Shiva, seu povo não era mais feliz com o Kotal Kahn do que com o Shao Kahn? De certa forma. Listen! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Branca